Vamos lá essas palpinhas então, é só! Madeira, dos que ficam e vão Dos que cantam E sonham Pelas ribeiras Oh, cuínas E nunca, nunca se amedrontam Madeira de idílios e paixões Amores intensos Vividos Inigualável Paraíso atlântico Do já E do futuro nascido Ontem Hoje e sempre Madeira de autores Compositores Interpretes Interpretes Trabalhadores Incansáveis Incansáveis Em criar Festas Festivais e concursos Arraiais alegria É a tradição Novas cidades Novas cidades Despontão Ouve-se a voz Do coração Vamos lá mais um bocadinho de palmas É isso! Estamos com um dia de festa Obrigado a todos pelo vosso carinho E pelo vosso aplauso Bom Natal Bom Natal a todos Ontem Hoje e sempre Madeira de autores Compositores Interpretes Trabalhadores Ingançáveis Em criar Festas Festivais E concursos Arraiais alegria É a tradição Novas cidades Despontão Ouve-se a voz Do coração Luz Natal Luz Natal